O Circuito de Segurança da loja de conveniência de um posto de combustíveis do Setor Sul, aqui em Goiânia, gravou o momento em que os dois advogados aparecem sentados. As imagens mostram eles conversando e ingerindo bebidas alcoólicas. Eles parecem que já se conheciam, pela proximidade. Esse registro foi feito pouco depois do meio-dia, no dia 27 de junho. Outra câmera de segurança agora da área de estacionamento e abastecimento do posto de combustíveis marca meio-dia e 49 minutos. Um dos homens sai e entra no carro prata, dá ré e até entra na rua, mas por algum motivo ele volta. Enquanto isso, outro advogado também sai da loja de conveniência e vai em direção do carro. Fala algo na janela para o motorista e sai andando. É nesse momento em que o motorista acelera e joga um homem no chão. A vítima cai e bate com a cabeça no chão e fica desacordado. O motorista dá ré e passa por cima da vítima. Depois disso, foge sem prestar socorro. Funcionários e outras pessoas que estavam no posto de combustíveis correm desesperadas para ajudar o advogado. Ao sair dali, o advogado que estava no carro prata se envolveu em um acidente de trânsito na GEO020, na região do Jardim Goiás. Um dia depois da batida, o advogado procurou uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. As autoridades, ele disse que foi ameaçado por um desconhecido em um posto de combustíveis. Ele disse que poderia ter ali ligação com o conflito agrário, já que ele atua na área de regulamentação fundiária no estado do Tocantins. Disse também que não se lembrava de mais nenhum detalhe por conta do acidente que sofreu na GEO020. A versão é bem diferente do que foi dito pela vítima, que também procurou a polícia civil depois de receber a alta hospitalar. A vítima contou aos policiais que veio do Tocantins para passear em Goiânia e que no dia do acidente, ele tinha tido um desentendimento com a noiva e saiu para esparecer. Foi aí que ele conheceu o colega de profissão e também o conterrâneo lá do Tocantins. Juntos foram beber. Ele disse aos policiais que depois desse trecho, ele não se recorda mais do que aconteceu. Só lembra de acordar sendo atendido no Hospital Estadual de Urgências de Goiás, o Hugo. Agora a polícia tenta encontrar o advogado que atropelou a vítima. Ele pode responder pelo crime de tentativa de homicídio. O acidente na GEO020 também deve ser investigado.